Ainda há uma grande preocupação das autoridades em relação ao combate do mosquito transmissor da dengue. De 1º de janeiro a junho foram notificados 643 casos, destes 134 deram positivos, 293 negativos e 24 casos aguardam o resultado de exames. A maioria dos nossos casos registrados aqui em Poço foram casos importados, ou seja, pessoas que em viagem a outros municípios adquiriram a doença nesses municípios e retornaram após com a doença. Tivemos algum caso sim aqui em Poço de Causa, mas que ficou sob controle, a gente conseguiu trabalhar bastante no bloqueio desses casos, fazendo a prevenção adequada para que não possam chegar a situação de epidemia. Temperatura baixa não é sinônimo de tranquilidade em relação à dengue. O coordenador da Vigilância Ambiental pede à população que fique atenta, não deixando água parada e principalmente aos sintomas da doença. Os principais sintomas da dengue é febre alta, acompanhado de mais outros dois sintomas, que seja dor no corpo, dor atrás dos olhos, prostração, manchas vermelhas na pele. São esses os principais sintomas da dengue. Mesmo diminuindo, tendo essa queda nas notificações, nos casos de dengue, as pessoas têm que ficar atentas, continuar trabalhando com prevenção, porque justamente essa é a prevenção nos meses de inverno, que contribui também para quando chegar o próximo período epidêmico, para que não tenha uma situação de epidemia no município. Então, é sempre interessante que a população continue tomando todos os cuidados na eliminação de criadoras do mosquito, mesmo nesse período do ano.